Olá, tudo bem? Seja bem-vinda em mais um Ju Me Ajuda, eu sou a Prof. Ju e hoje eu quero trazer pra você uma dica sobre dois olhos essenciais que podem ser usados com segurança durante a gestação. Então, fica ligadinha no vídeo. Antes de começar, já deixe seu joia, seu comentário, se inscreva e ative o sininho das notificações caso você não seja inscrita. Bom, eu fiz aqui um vídeo falando sobre óleo de melaleuca, vou deixar aqui no card. E surgiu uma pergunta de uma seguidora, gestante pode usar? Eu não sabia que podia usar. Então, assim, gestante pode usar dois olhos em especiais. Tem mais alguns olhos, mas eu quero falar desses dois porque são olhos bem populares. Aí os outros a gente fala em outro vídeo. Lavanda e melaleuca, que é o Tia 3. Óleo de lavanda é aquele óleo que é mais... ele tem uma ação calmante, né? Mais de aromaterapia mesmo, uma ação calmante, antidepressiva, anti-estresse. Ele é como se fosse um colo de mãe. Então, ele vai te trazer aquele abraço, aquele aconchego, aquela sensação gostosa. E o óleo de lavanda, ele tem uma propriedade muito grande que é de cicatrização. Inclusive, quando ele foi descoberto, um químico estava estudando sobre a lavanda, né? E no laboratório ele teve um acidente e ele queimou a mão dele. E aí a primeira coisa que ele pensou foi em meter a mão na água. Só que ele colocou a mão num balde d'água que tinha um resto de lavanda que ele estava estudando, né? Uns resquícios ali que ele estava destilando, fazendo ali um estudo. E aí ele percebeu que começou a regenerar, que começou a cicatrizar a pele dele. Que passou aquela sensação de queimadura. E aí, então, ele destinou-se o seu estudo e descobriu que o óleo de lavanda é um poderoso cicatrizante. Então, a gente pode utilizar como cicatrizante, um hidratante, um revitalizante. Mas ele tem essa propriedade. Teve uma picadinha de inseto, irritou? Dá pra colocar um óleo de lavanda. Teve uma queimadurazinha, um cortezinho? Dá pra colocar um óleo de lavanda. E o óleo de lavanda, gente, ele faz um casamento perfeito com melaleuca. E hoje, eu uso muito nas minhas clientes. A gente usa muito na estética. Porque um é cicatrizante e o melaleuca é pra acne, bactericida, fungicida, viricida, parasiticida também. É um nome difícil, né, gente? Enrolei a língua aí, mas desculpa. Parasiticida. Então, ele tem essa ação também. E o óleo de melaleuca, ele é um óleo, assim, mais refrescante, né? Então, o óleo de melaleuca é aquele que a gente pode usar direto na acne, na pápula, né? Naquela inflamação. Dá pra usar lá no fundinho da calcinha, pra micose de unha, pra chulé, frieira. E você pode combinar os dois. Então, às vezes, você tá gestante, quer usar uma máscara em casa, uma máscara de argila e tudo mais. Compre uma argila branca, ou uma argila rosa, argilas mais suaves pra você usar na face. Dilui com água termal ou com água filtrada e coloca uma gota de melaleuca, se você tem acne, uma pele mais oleosa, e uma gota de lavanda. Ou se você não tem, mas quer a propriedade desses óleos na sua pele, dá pra usar uma gota de cada. Se você, às vezes, teve ali uma irritação na pele, uma alergia, alguma coisa, assim, que tome uma região maior, você pode fazer uma compressa também. Aí você pode colocar umas gotinhas a mais. Eu vou deixar na descrição do vídeo o número de gotas pra você poder fazer uma compressa, por exemplo, tá? Mas, a minha dica hoje é que sim, se você tem acne, por exemplo, uma pele sensível, uma pele mais oleosa, tá com algumas alterações por causa da gestação, ou quer realmente só usar um óleo, uma máscara, às vezes um machucadinho, tem essas duas dicas que você pode usar, né? Esses dois óleos, que é lavanda e melaleuca. No caso da melaleuca, ela traz mais propriedades pra quem tá com problema de acne, com pele, né, com mais inflamação. Mas os dois vão fazer o casamento perfeito, tá? Então, é só uma gotinha de cada, dilui numa mascarazinha, ou faz uma compressinha, ou uma gotinha direto na pústula, né, na inflamação da acne, que vai ter o efeito secativo e que vai te ajudar, tá bem? Se você ficar com dúvida em outros óleos, pode deixar o seu comentário aqui, mas não saia usando nada que seja especiaria. Especiaria, cravo, gengibre, canela, manjericão, enfim, vários outros óleos aí que são especiarias que devem ser evitados durante a gestação. Então, fica ligadinha que eu trago mais dicas sobre isso, se for do interesse de vocês. Eu quis responder essa dúvida sobre a questão do óleo de melaleuca, dá pra usar na gestação tranquilamente, e o óleo de lavanda também. Então, fica aí pra você a minha dica. Um grande beijo e até o próximo vídeo.